God of War 3 foi o jogo que fechou o ciclo da mitologia grega da franquia, ao passo que God of War Ascension, cronologicamente, abriu toda a trama entre Kratos e os deuses do Olimpo. No vídeo de hoje, a gente vai conferir juntos os easter eggs mais insanos já encontrados nesses dois títulos da franquia. Vem comigo! Assim que você inicia um novo jogo, Zeus começa um monólogo. Quando a cena de Ciclopes lutando em uma ponte aparece, é possível ouvir o saudoso Wilhelm Scream. Tem um easter egg que faz referência com o primeiro jogo, quando você ainda está nos domínios de Hades. É uma nota da alma torturada do capitão do barco que Kratos mata para pegar a chave na garganta da Hydra. A nota diz o seguinte. Ele poderia ter me salvado. Ele segurou a minha vida na mão, e mesmo assim a soltou. Eu posso ter sido um mero capitão de um barco, mas ele me tratou como se eu fosse nada. Ele é o culpado do meu tormento aqui. Eu espero que ele sofra em Hades como eu sofri. Aquele maldito fantasma de Esparta. Esse é um easter egg que faz referência com Chains of Olympus. Tem um momento em que Kratos encontra outra nota, mas dessa vez é da sua filha Calliope, logo após ser julgada pelos três juízes do submundo. Ela relembra seus últimos momentos antes de morrer na vila que Kratos e seu exército invadiram, queimaram tudo e mataram todo mundo. A filha do Kratos diz o seguinte. As chamas, as pessoas gritando, eu estava tão assustada. Por que papai não nos protegeu? Os juízes dizem que eu devo ir para os Elisas agora e que vai ser legal lá. Sinto saudade da minha família. Imagina como é que ficou a cabeça do Kratos lendo isso aí. No início do segundo ato da luta contra Zeus, existe um diálogo entre Gaia, Zeus e Kratos. Nesse diálogo, Zeus se refere a Deimos como o outro. Seu raiz foi falado, Gaia. Talvez você tenha escolhido o outro. Ele se refere a Deimos do mesmo jeito em Ghost of Sparta disfarçado de coveiro em um diálogo com Kratos. Eu só gostaria de encontrar meu irmão. Ah, sim. O outro. Esse é um easter egg que a galera só iria sacar oito meses depois, quando God of War Ghost of Sparta fosse lançado para o PSP. Quando você está jogando como Fear Kratos, em dado momento ele se joga do famoso penhasco do primeiro jogo e cai em uma água onde ele pode ouvir várias vozes. Uma dessas vozes é Deimos, o irmão dele, quando criança. E a outra é a mesma frase que o Deimos, já adulto, fala para o Kratos momentos antes da luta contra Thanatos. O Spartan nunca deixa seu back hit the ground, certo, brother? O Spartan nunca deixa seu back hit the ground, certo, brother? Existe uma conquista chamada King of the Hill, que você consegue quando platina o game. Nessa conquista é possível ver o site SpartanStandStall.com, que não está mais ativo, mas em 2010, quando a galera acessava esse site, se deparava com a imagem de uma poça d'água, leves relâmpagos e um escudo espartano no canto superior direito da tela, com uma espécie de medidor vermelho ao redor com um quarto dele cheio. À medida que os dias iam passando, esse medidor ia se completando e o site ia atualizando junto. Com dois quartos do medidor cheio, mostrava uma chuva forte naquela poça d'água, com muitos relâmpagos. Três quartos mostrava Kratos olhando para o reflexo dele mais jovem na poça d'água e o título God of War Ghost of Sparta na parte superior da imagem. Quando o medidor ficou todo completo, o site mostrava um mix de todas essas imagens anteriores, e quando você clicava, era redirecionado para o blog da Playstation, que está lá até hoje anunciando no dia 4 de maio de 2010, o jogo God of War Ghost of Sparta para o PSP e PSP GO. O interessante é que na imagem aparece o Kratos mais jovem, e depois, quando o jogo foi lançado, na parte em que você joga com esse Kratos mais jovem, ele dá um expor no irmão, usando na frase justamente o nome daquele site de divulgação do jogo, Spartans Stands Tall. O segundo ato da luta contra Zeus, as vozes do Daemons e esse troféu, mostram como o Estúdio Santa Mônica se preocupa com os detalhes, e como os caras sabem fazer uma campanha de divulgação. Agora vamos falar de God of War Ascension. A gente tem um easter egg que foi um mistério por muito tempo na franquia, pelo menos 5 anos até a galera entender o que aquilo queria dizer. Aqui nessa sala existe um quadro que representa uma profecia visualizada por Aletheia, e é acompanhada por uma codificação alfabética. Como o povo da internet é brabo para decodificar códigos, descobriram que o código formava essas palavras nessa ordem. Sol, pássaro, touro, leão. Acontece que se você apertar R1 em cima desses círculos que contêm essas mesmas imagens, e nessa mesma ordem, você desbloqueia uma nova pintura, que diz o seguinte Quando a Terra parar, a jornada começa. Levou 5 anos até a Santa Mônica revelar pra gente o que significava esse easter egg. Em uma entrevista pro site da IGN, Corey Barlog, o diretor de God of War de 2018 e God of War Ragnarok, revelou que levaram 5 anos pra cada um dos dois títulos serem desenvolvidos. God of War Ascentions foi lançado em 2013, e 5 anos depois foi lançado o novo título da franquia, agora na mitologia nórdica. Ou seja, a Terra parou quando o mundo grego foi destruído em God of War 3, e a jornada que começou foi a visita de Kratos no Egito e depois a chegada dele nas terras nórdicas. Os caras estavam produzindo God of War Ascentions, mas já tinham todo o roteiro do God of War da mitologia nórdica nas mãos, 5 anos antes de ser produzido. Os caras são brabos demais. Isso dá pra gente uma noção de que, agora que a gente terminou de jogar o Ragnarok e a DLC do Valhalla, com certeza ele já tem todo o roteiro pro próximo game sair, e de repente até mais pra frente ainda. Deve ter muita coisa ainda pra acontecer, já tá no papel e eles já estão na produção, ou já estavam produzindo quando lançaram o Ragnarok. Pensa nisso. God of War 3 foi lançado em 2010 fechando o arco da mitologia grega da franquia. Vendeu 7,6 milhões de cópias e é um dos títulos mais aclamados até hoje. God of War Ascension, apesar de não ter caído tanto nas graças dos fãs, vendeu mais de 3 milhões de unidades no mundo todo, gerando uma receita superior a 100 milhões de doletas. Obrigado por ficar comigo até aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho